Tu acabasse de cortar o cabelo e bota o chapéu isso é uma falta de respeito com... Não, Maia, é porque você sabe que eu... 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 com... eu não sei viver sem meu chapéu. Entendeu? Sim, Maia, pronto. Então vamos fazer o seguinte. Apague logo ele aí. Vamos embora. Tu não dissesse que ia pagar, Mané? Tu não dissesse que ia pagar o de agora e ia pagar os antigos. Não, foi para o seu fazer. Com essa já está devendo cinco cortes a Júnior. E tu não dissesse que ia acertar, Mané? Mané? Eu vou dizer o negócio é você. Agora fica fim até de eu sair daqui. Olha quantas lâmina ele tem aqui. Eu vou sair daqui. Tu não dissesse que ia pagar, Mané? Tô brincando. Bora eu pago, Júnior. Eu passo para tu. Mas vai pagar, Mané? Eu passo para o teu fixo. Mas ficou bonito, não foi, Júnior? Ficou massa. Júnior, muito obrigado. Um abraço. Viu? Nunca aqui há quinze dias eu volto de novo. E quem vai pagar é ele, viu? Nesse preço, Júnior. Pagão é ele. Você dá um abraço, Júnior. É, é, é. É, mas pague ao homem, viu? Próxima vez o senhor pague, viu? Ah, adiante aí com o rapaz, rapaz. Deixa ele aqui. Só paga o dinheiro, só paga o dinheiro. Bora que a gente vai na massagista. Vou levar ele na massagista top ali agora, Júnior. Ei, cadê a massagista que tu dissesse? Vamos lá, rapaz. Quer a massagem? Ah, não é aqui não, né? É não, oxi. Quer? Não, tá bom. Ei, ei, ei. O, o, o... Não, peguei já. Pegou, era com água. Viste? Dá um beijo para as crianças aí. Bonita, mano. Vamos lá, gente. Vou dizer um negócio só ao senhor. É uma coisa de cinema. É mesmo, mano. Agora eu falei com ela para ela lá em casa. Vamos lá para casa? Bora, bora, bora. Agora, agora tu fica calado, porra. É, não. Fica calado que saia velha não pode saber, não. Aí tu não tem nada de... Entendeu? Não, não. Quer meia hora ou quer uma hora de massagem? Quer uma hora mesmo. Se... Se tiver condição de duas horas, vai para duas horas. Tá bom. Tá bom. Se ela quiser passar o dia todo massageando já para mim, já está bom demais. Isso? É. Isso é um velho safado. Ai, ai. Deixa comigo? Agora o senhor gosta de massagem nas costas ou nas pernas? É. Olha, ela... Onde ela massageia, está bom, mano. Deixa ela pegar sem medo. Tá bom. Diga ela que ela pegue sem medo, viu? Pode pegar sem medo. Viu? Fala, galerinha. O que foi que aconteceu? Vocês viram o vovô como ficou lindo? Todo arrumadinho, todo no talento. Agora sim, a veia volta. Faltam mais coisas aí, né? Então, o que foi que eu pensei sobre a massagista? Vou fazer uma resenha aqui e... Bora, acompanha, acompanha. Vamos de resenha. Galera, é o seguinte. Vou voltar lá no banheiro e eu estou estudando um canto para deixar o celular aqui. Que eu quero fazer uma parada aqui. Eu já sei. Eu vou deixar ali, ó. Aperta aquele barquinho ali. Eu vou fazer uma parada aqui. E saiu. Ô, vovô. E aí, mano? Vem cá. Por favor. Vou pegar uma água aqui, mano. Tá. Vou armar uma parada para ele. Alô? É massagista, vovê. É. É coreana, ela. Viu? Ela não é daqui, não? É. É Cosaco. É. É. É coreana, ela. É Cosaco. É. É o nome dela, é Cosaco? É. É Cosaco. 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 É... Ó. Sim. Tá... Você... Você... Sabe falar um pouco? Deixa esse negócio de falar para lá. Eu quero que ela fale nada não, mané. Mané, eu quero que ela toque mesmo. Ela pegue mesmo. Cosaco. É... Você tá chegando? Ela tá no Uber já. Tu conhece a fala dela, mané? Conheço. Conheço. Ela é coreana, vovô. Eu digo a ela que ela pode pegar... Acorocaca. 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 Fala feia da porra. Oxe. Como é que tá, Cosaco? Carocaca. Carocaca. Pronto, vovô, ela tá chegando. Oi. Tá bom. Tá certo, Cosaco. Tá certo. Uma hora ou duas horas de massagem? Duas horas. Duas horas. Cosaco. Duas horas sem medo. Duas horas. Duas horas. Tu paga, né, mané? Tu paga. Não, hoje é tudo por minha conta. Tá bom. Fechou, Cosaco. Pronto, ela tá vindo, vovô. Deixa... Deixa eu te explicar como é. Ela... 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 Ela trabalha nessa região todinha aqui. Ela trabalha no shopping aí de Garaçu. É mesmo? É uma galeria que tem ali que ela faz massagem. Agora é o seguinte, vovô. Eu disse a ela que o senhor gosta de uma massagem à vontade. À vontade? Que ela não tenha vergonha. É. É. Eu dou até uma cabecinha mais a ela pra ela agradar o senhor. Sabe? Aquele esquema. Tu sabe como é a parada. E o senhor é caba macho. É. Nunca mais levou uma massagem bem dada. Nossa. Então é o seguinte. Deixa ela... Agora não fique falando muito com ela não. Porque ela se irrita. Esse pessoal da Coreia não gosta de papo não. O senhor pode fazer o seguinte. Quando ela estiver chegando, se deita ali no sofá. Se deita. Fica com as coxas já assim, ó. Pra cima. Ela vai fazer uma massagem completa. Eita. Depois ela tira a roupa, vovô. E ela fica em cima do senhor pra fazer uma massagem. É uma massagem diferente. Sabe, vovô? Era bom... Era bom, mané. Era bom... Era bom na cama, né, mané? Na cama. Não, vovô. É massagem. Ela não vai querer logo, não. Agora se depois da massagem ela... Entendesse? Agora vamos começar certinho? Não. Vamos fazer certo? Vamos fazer certo? O senhor se deita no sofá. Eu trago ela aqui e vaso. Eu não quero nem ficar aqui. Entendeu, vovô? Eu não quero nem ficar aqui. Eu trago ela aqui e deixo aqui com o senhor. Pago ela e vamos embora. Aí tu passa uma, duas horas com ela aí. Vai depender do senhor. Tá certo. Mas deixa ela... Deixa ela... Mas eu dar logo uns abraços. Não, vovô. Agora não, vovô. Vá por mim. Faz o seguinte. O senhor se deita ali no sofá. Fica ali deitadinho de costas. Quando ela chegar, é bom o senhor já estar relaxado. Como se fosse... Finge que está dormindo. Que quando ela chegar aqui, vovô, ela já vai fazer massagem. Quando o senhor sentia a mão dela nas costas, é gostoso demais, velho. Relaxa, sabe-se? Anta. É. Agora é o seguinte, velho. Deixa ela fazer a massagem pelo menos na minha frente, vovô. Quando eu sair, vovô, aí é contigo. Mané? Fica só entre nós. E sai desse papo aqui dessa massagista, eu não vou dizer a ninguém, não. Oxê. É para eu ficar deitado, é? Cali, deixa eu fazer aqui. Deixa eu botar aqui que ela já está vindo. Olha. Vem cá. Aí eu fico deitado, mané. Fico deitado? Deita aqui, deita. Mané? Eu fico deitado. Fica deitadinho aí. Eu fico até assim. Não, sabe? Finge que está dormindo. Finge que o senhor está dormindo. Finge que está dormindo. Fecha o olho e fica aqui. E quando eu estiver chegando, tu vai escutar a minha voz. Quando você é vovô, eu estou com ela. Aí tu... Fechou o olho. Tá, tá. Deixa eu buscar ela. Ela está aqui já chegando. Fica aí deitado. Galera, é o seguinte. Para aparecer ali, eu vou passar esse perfume na mão. Eu vou passar aqui, porque com a mão é bronca. Espera aí. E vou... A massagista... Então vamos lá. Deixa eu passar logo esse perfume. Espera aí, galera. Passei o perfume, hein? A mão está bem cheirosa aqui. E eu vou... E eu vou fazer logo. Espera aí. Vovô? Fecha o olho, vovô. Fecha o olho. Eu estou com ela aqui já. Já está fazendo? Está aqui comigo ela. Pode dar um peso nela logo? Não, não. Fique calado. Tá. Ela está aqui comigo. Tá. Vou diminuir aqui, viu, a TV. Tá. Na verdade, eu vou desligar para o senhor ficar bem à vontade, viu? Desliga. Pronto, ela está aqui comigo, tá? Tá. Como é o nome dela? Cossaco, hein? É Cossaco. Cossaco. Vê se o senhor consegue sentir o cheiro da mãozinha dela. Vê que fica aí. Cheiro gostoso da porra. Pronto, eu vou deixar o senhor à vontade com ela. É. Viu? Tá. E deixa ela fazer a massagem no senhor. Tá. Tá bom? Pronto, eu vou me retirar e eu já paguei a ela, tá? Já está pago, né? Já está pago. O cheiro gostoso da porra. Já estou... Ah, rapaz. É. 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 Pode pegar à vontade, viu? Depois eu vou virar do outro lado pra você amassar na frente, viu? É. É. Eita, mulher. É. 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 Ai, ai Ohhhh Eita porra Aaa. 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 Se o pé estiver bem sujo, me desculpa ai. Daqui a pouco eu trouxe um bom e me ajeito tudo ai. Aiii. Eita. Aaaa. 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 ai 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 aaaah aaaaaah fazer o que meu cara do que ah ah mulher que porra de mulher é essa que tu arranjado Isso é tu que to tentado! Eu não consegui achar ninguém não! Eu queria fazer a massagem! Porque você não gosta de sua mãe, seu filho de rapariga! Seu cara de queiga! Eu vou matar você, seu manéca safado! Seu cabelo safado! Seu cabelo! Seu cabelo!